Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar sobre o assunto da minha esposa Karen Rodrigues e vim dar meu depoimento. Eu vim para cá conhecer a Karen, me formei primeiro na mesa radiônica, depois eu me formei em Orgonite, me formei na mesa dos acturianos. Hoje eu trabalho com a mesa dos acturianos, trabalho com a prancha de Melquisedeque também, trabalho com a mesa cósmica cigana, trabalho com a mesa mércola divina da Michelle Gil, trabalho, vou até mostrar para vocês, hoje eu estou aqui mostrando para vocês, eu trabalho com a mesa dos dragões. Então, eu fiz cursos para me aperfeiçoar e aqui está meu certificado, eu tenho certificado de todos os cursos que eu já fiz, alguns não coloquei na parede ainda porque não deu tempo e venho falar, todos esses certificados meus é para mim ser terapeuta, para mim fazer atendimento, mas nenhum desses certificados meus que eu tenho aqui é para dar curso, tem aqui também da Doriana, dos 12 raios, está aqui, certificado. Então, eu acho injusto as pessoas quererem usar o material das outras pessoas para darem curso sem ter um... veja bem, você para dar um curso hoje, você tem que, olha, passar pelo mesclado, sabe? Falar com a sua professora, por exemplo, a minha professora de Teta Rebe, eu tenho que fazer vários estágios para chegar lá, minha professora de Orgonite, eu tenho que estudar e ter a energia para poder dar curso de Orgonite. Benzimento, eu fiz benzimento com duas pessoas, entendeu? E mesa quântica, cristais, não é porque eu fiz o curso de cristais que eu vou poder dar curso de cristais. Então, os certificados que a gente tira e que é dado, especialmente pela Karen Rodrigues, é para você fazer atendimento a hora que você quiser, atender as pessoas. Mas o atendimento hoje, o que que tem? Tem aluguel de salas, você tem luz, você tem água, tem faxineiro. Eu aqui, como eu trabalho com várias egrégoras aqui, eu tenho custo com vela, eu tenho custo com oração, porque toda quinta-feira eu faço atendimento gratuito. A pessoa doa quanto quer para bencimento. Esse atendimento são de 20 minutos de bencimento. Agora, quando a pessoa quer uma consulta, aí a consulta, a gente cobra porque é muitos gastos. São muitos gastos, são muitas coisas, entendeu? E é o trabalho da gente. Eu, por exemplo, eu sobrevivo do meu atendimento, tá? E todos esses certificados que você está vendo atrás de mim são para mim ser terapeuta, não para ministrar curso para ninguém. Aí, a hora que eu tiver aqui um certificado e falar assim, você está autorizado a ministrar o curso, aí eu estou autorizado. Agora, o que eu canalizar, porque eu, como clarividente, né, auditivo e visual e sensitivo também, e agora, graças a Deus receba canalização, como eu tive de fazer essa pirâmide aqui, ó, para atender o pessoal. Então, é totalmente diferente. Eu deixei aqui o meu desabafo, porque minha mulher é uma guerreira, ela luta muito, ela batalha bastante, tá? E a gente sabe a nossa luta. Cada um de vocês sabe onde seu calo aperta. Olha, gente, muito obrigado e fiquem com Deus!